Olá! Sabemos que não é fácil decorar um corredor, não é mesmo? Pois além de se tratar de um local estreito, é um espaço de circulação. Pensando nisso trouxemos dicas e ideias para te ajudar. Gosta desse tipo de vídeo? Se inscreve aqui embaixo e deixa seu like. Sabendo que muitas casas não possuem janelas no corredor, o primeiro passo é sempre optar por paredes claras e providenciar uma iluminação. Você pode utilizar arandelas ou lustres pendentes. Também pode usar luminárias, prateleiras estreitas ou até mesmo embutidas na parede com uma iluminação dentro. Fica um charme, não é mesmo? E os espelhos também são uma ótima opção, pois passam uma impressão de amplitude. Você também pode usar os papéis de parede e uma prateleira mais alta com plantas pendentes de pequeno porte. Fica lindo, já pensou nisso? Ou os quadros? Esse é o que primeiro pensamos. Mas você pode intercalar entre opções para não deixar o espaço carregado. E se seu corredor for um pouco mais largo, os aparadores e estantes são ótimas ideias. Espero que tenham gostado do vídeo. Fique agora com mais imagens para você se inspirar. Fique agora com Marcos O que é isso? 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 O que é isso?